Cada drink pede uma taça e essa aqui é perfeita para o clássico de hoje. Olá pessoal, hoje vamos preparar um ícone da cidade de Nova York, o Manhattan. Primeiro vamos colocar o gelo, depois adicionar gelo na taça. Vamos agora refrescar. Vamos colocar o bourbon, o vermute rosso e por último gotas de angostura. Quem disse que um drink não conta a história de uma cidade? Com um copo de Manhattan na mão você se sente em Nova York. Vamos tirar o excesso de gelo e vamos servir. Por último, vamos adicionar uma celulite. Com vocês, Manhattan. Obrigado. 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 Obrigado.